Realize seus sonhos com o São Paulo da Sorte! Estou quitando minha casa própria, uma realização de um sonho. Vou realizar meu sonho comprando um carro com esse prêmio. Neste domingo tem uma picape S10, mais uma moto BMW só no quarto prêmio! E mais 10 mil reais no primeiro, 11 mil no segundo, 12 mil no terceiro prêmio, além de 30 giros, com dupla chance por apenas 5 reais! Comprando este título você pode contribuir para o Child Fund Brasil. Pode comprar mesmo, todo dia vai chegar a sua vez. Tchau!